Música Olá meninas, vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é comprinhas no mês de novembro Eu não comprei muitas coisas este mês Nem recebi nada porque estamos a chegar ao Natal E já sabem como é que é esta coisa toda Presentes, tenho que estar presentes E depois vou receber presentes Então não vale a pena gastar muito dinheiro No mês de novembro, nem no mês de dezembro Portanto Se querem saber o que é que eu comprei este mês Continuem às... E pronto meninas, eu vou começar pela maquilhagem Eu comprei esta base Da Maybelline Eu comprei no Jumbo e custou 12,99€ É na cor É no tom 225 Ela é super boa E vocês clicam ali Eu não vou clicar agora e sai E depois vocês aplicam o que eu costumo fazer Como eu costumo fazer com a minha outra base E digo-vos, esta base é tão boa Porque eu já usei E tipo, é mesmo tão, mas tão boa Vocês vão adorar Se forem ao Jumbo, eu acho que dá para experimentar o tom Portanto, se não saberem qual é o vosso tom de pele Podem experimentar Se forem da zona de Sintra Podem ir também ao Casca Shopping Porque tem lá o kiosque da Maybelline E lá as senhoras ajudam-vos a escolher o vosso tom E vocês experimentam E vocês experimentam A senhora até vos Depois dá um disco Um disco de maquilhante Para vocês tirarem o tom Para experimentarem outros Portanto, se forem da zona de Sintra Já sabem onde é que podem ir Isto tem uma coisa aqui dentro Mas pronto, o que eu desculpo Passando ao próximo produto É estas toalitas de maquilhante da Garnier Eu comprei também no Jumbo E custou 1,89€ Pronto, não é 90€ É 1,89€ Sim, eu tenho aqui um papelinho Com os preços de tudo Porque eu não fiquei gostando isto de nada Não sei onde é que pus os calões Portanto, tive que andar à procura Por isso tudo Mas pronto, é isso Vocês já sabem Eu tenho... Eu não vos falei das toalitas Mas eu vou falar Eu tenho que pegar o de adorar Estas toalitas Elas são super refrescantes E tiram tão bem a maquilhagem Vocês olham E tiram a maquilhagem À prova d'água Portanto, é muito bom E eu acho que isto tem assim Um cheirinho Porque é inicial Vocês abrem assim Depois tem Puxam a toalita E ela cheira bem bem Eu queria vos dizer o lindo Isto tem coisa Mas isto não diz Pronto, pelo visto Diz que não tem Cheira, mas a mim cheira muito bem Outra coisa que eu comprei Foi também no Jumbo Quando o Jumbo de Sintra abriu Eu fui lá E estava tudo em promoção Então aproveitei para comprar Estas coisinhas todas E então eu comprei Esta água micelar da Garnier Vocês já devem ter ouvido falar Porque agora está A ser muito falada Desde que saiu E Também é muito boa Ainda não visto o preço É 5,99€ Portanto, não é muito cara E é muito boa E eu queria achar isto Ok Os toalhas acharam melhores Mas pronto Como vocês podem ver Ainda por cima É no formato XXL Portanto Tem mais do que é suposto Eu experimentei A água micelar Quando fui experimentar A minha base Porque no dia Antes de comprar isto tudo Tinha ido ao que é Também bonito Experimentar Os tons da base Então a senhora Deu-me a experimentar E eu gostei Porque saiu É tão suave E saiu mesmo muito bem A maquilhagem Portanto É perfeito E isto não tem cheiro Mas eu pensava que isto tinha Mas pronto Não tem cheiro Mas é bom E aqui diz Desmaquilha Primeiro desmaquilha Depois limpa E 3 Tonifica Rosto, lábios e olhos Sem perfume Portanto E diz que é para todos os tipos de pele Portanto Tenham peles oleosas Secas, mistas Serve perfeitamente Eu estava a ver aqui Se dizia mais alguma coisa De interessante Para eu obedecer Mas não diz E o último produto Que eu comprei Não é bem de produto É roupa Foi mais um par De calças pretos Porque Eu adoro as minhas calças pretas E estava a precisar De outro par Portanto Eu comprei Na Bershka Sim, na Bershka E elas são jeggings Portanto Elas são assim Elásticas E não tem Tão Nem nada disso E as calças Costaram 15,99 Portanto não foi assim Tão caro quanto isso E elas são super boas São super elásticas E tudo E tanto Assim Na largura Como Em comprimento Portanto Elas são mesmo Muito elásticas E eu adoro andar Com estas calças E por sinal Estou com calças pretas Agora Portanto Esta minha gina Acho que após mostrar As calças Foi demais Pronto Estes foram os produtos Que eu comprei Espero que vocês tenham gostado Sei que não são muitos Os produtos Mas foi o que eu comprei Este mês Isto agora Com o Natal André-se um bocadinho Mais fraquinho Porque tenho que comprar Para aprender Para toda a gente Portanto Família Estão-se felizes Porque não comprei Para mim Para comprar Para vocês Por isso Significa que eu gosto Muito de vocês Portanto Beijinhos Para vocês Quero mandar Beijinhos Também Para toda a gente Quero dizer Para vocês Subscreverem o canal Não se esqueçam disso De fazerem like De comentarem De me seguirem Nas redes sociais Já que estou a falar Das minhas redes sociais Posso-vos dizer Que estou a fazer Vlogmas Mini vlogmas No Snapchat E que no dia 26 de Dezembro Sim Dezembro Porque é que havia De novembro Mas não É de dezembro 26 de novembro De dezembro Eu estou com novembro Dia 26 de dezembro Vai sair no Youtube Os vídeos todos Que têm sido no Snap Portanto São mini vlogs Eu posso fazer Mais do que um por dia Portanto Fiquem atentos E por sinal Agora vou fazer Um Snap Dentro do vídeo Assim vocês vão ficar Já a ver E assim As pessoas podem ver Olá meninas Estou a fazer Snap E enquanto estou a gravar Digam olá À câmera Olá Portanto Não percam O vídeo da amanhã E depois Eu guardo Estou a fazer Snap E enquanto estou a gravar Depois eu vou tirar o som Só por isto Mas eu depois guardo os vídeos E ponho na minha história Assim vocês podem ver Mas como é que isso vai dar Durante 24 horas Eu te di que seria engraçado Depois pôr no Youtube Para vocês poderem ver Sempre que quiserem Vão conhecer um pouco mais de mim Porque em vez de fazer Sempre em casa Também vou fazer na escola E não tenho que andar Com a máquina atrás Portanto é muito mais fácil E como eu não tenho Assim tanta disponibilidade Para fazer vlogs Todos os dias Porque tenho Muitos testes E trabalhos E coisas assim E não valia a pena Começar a partir Do meio do mês Portanto Achei que os mini vlogs Iam dar muito mais jeito Portanto é isso Até ao próximo vídeo E espero que vocês Tenham gostado Portanto Muitos beijinhos Para vocês Muitos beijinhos